Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje no quadro Saúde é o que interessa do programa Encontro Marcado, nós vamos conversar sobre os fogos de artifício. Bom, é um tema bastante polêmico, todo ano, principalmente próximo ao final do ano, as pessoas sempre voltam a discutir isso e isso vira uma grande polêmica, até mesmo em redes sociais e tudo mais. Principalmente na nossa área, dentro da medicina veterinária, porque principalmente os cães, eles sofrem bastante, uma grande parte dos cães sofrem bastante em relação aos fogos de artifício. Eles têm uma audição muito mais sensível, uma audição muito mais aguçada do que a nossa, e além de tudo, além de ter uma audição mais sensível, além de ter uma audição mais aguçada, alguns cães não toleram muito bem grandes barulhos, eles entendem tudo aquilo como algo que possa lhes causar mal. Considerando que esses cães, eles entendem isso como algo que lhes pode causar mal, eles acabam em diversas situações se machucando, tentando fugir de casa, ou mesmo fugindo de casa, sendo atropelados. Então, para os cães, principalmente por essa questão de ter uma audição muito melhor, muito mais aguçada, ouvir coisas que estão acontecendo a distâncias muito maiores do que nós humanos conseguimos ouvir, eles sofrem bastante com isso. E além de tudo, pela questão comportamental. Muitos cães entendem tudo isso como algo perigoso para eles. Não só os cães, mas também gatos podem sofrer um pouco com os fogos de artifícios, e até mesmo as aves podem sofrer bastante, porque tudo isso gera um ruído muito grande no ar, e pode fazer com que se altere o comportamento das aves, que elas... Aves que estejam abrigadas, aves que estejam escondidas, acabam saindo de seus esconderijos por conta desses sons muito fortes. Há diversos projetos de lei sendo apresentados em relação aos fogos de artifício. Na cidade de Botucatu, por exemplo, já houve projeto de lei que tentou ser aprovado, acabou não sendo aprovado. Em cidades maiores, como por exemplo São Paulo, recentemente, eles optaram por fazer a queima de fogos na Avenida Paulista, com fogos de artifício que não emitem som. Isso eu acredito que seja uma grande possibilidade para que a gente consiga manter a beleza dos fogos do final do ano, da iluminação do final do ano, só que sem o som, sem, por diversas vezes, assustar, como eu posso dizer, por exemplo, na minha área, os cães, os gatos, ou outros animais em si. Eu digo isso principalmente porque nessa época de final de ano, é uma época em que nós ouvimos muito, e eu particularmente atendo muito, cães, principalmente cães atropelados, e muitas vezes com o mesmo histórico de pacientes que acabaram fugindo por ter muito medo dos fogos de artifício, e por conta desse medo dos fogos, por conta dessa fuga, acabaram sendo atropelados. Então você que é tutor, que sabe que o seu cão, eu, por exemplo, tenho uma cachorrinha que tem diversos problemas por conta dos fogos de artifício, eu torço para determinado time, mas eu nem acabo assistindo os jogos do meu time, eu sempre estou em casa, dependendo do time que vai jogar, porque eu tenho uma cachorrinha que tem muito medo, ela tem diversos transtornos de comportamento, além disso, relacionados ao medo, de quando eu adotei com o meu filhote, e ela tem pavor de fogos de artifício. Então ela é uma cachorrinha epilética, então ela tem transtornos, por exemplo, como crises, que o pessoal chama comumente de convulsão, em dias de jogos, em algumas situações, agora muito mais controlado por conta da medicação, mas ela pode apresentar algumas crises. Cães, portanto, que tenham, eventualmente, algum transtorno neurológico, podem associar esses transtornos comportamentais, como a minha cachorrinha tem, de ficar muito assustada, ela fica exacerbadamente assustada com os fogos de artifício. E terem crises, terem crises epiléticas. Cães com problemas cardíacos, podem ter o seu problema cardíaco agravado, em dias em que há muitos fogos de artifício. Os fogos de artifício nesses pacientes vão acabar elevando muito nível de cortisol. Então, elevando muito nível de cortisol, todos os outros fatores que podem ser piorados por conta desse estresse, vão ser, eventualmente, piorados. Em relação ao comportamento do seu cão, do seu gato, ou do animalzinho de estimação que você tem em casa, a gente sempre sugere que procure um especialista em comportamento animal. Se, eventualmente, o seu cão, do seu gato, ou algum outro animalzinho que você tem em casa, fugir, sempre tente, procure grupos de apoio para você poder compartilhar essa fuga. E se ele voltar e tiver qualquer alteração, mesmo que não haja uma alteração aparente, nós sugerimos sempre que leve o seu médico veterinário de confiança. Esses transtornos associados a essa audição deles muito mais aguçada e esse medo exacerbado em diversas situações, podem fazer com que eles fujam para lugares distantes, pode fazer com que eles acabem sendo atropelados, ou tendo diversos tipos de trauma. Então, tendo qualquer dúvida, como sempre, nós nos encontramos à disposição. E muito obrigado, pessoal. Venha conhecer a Vita Pet, na Avenida Camilo Mazzoni. Todos os tipos de rações, inclusive especiais e superprêmio. Calopicitas, peixes, e você tem acessórios, coleiras, guias, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, xampus e muito mais. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 17 horas. Venha conhecer a Vita Pet. Avenida Camilo Mazzoni, 1013, no Jardim Paraíso. Espaço homem. Elegância no dia a dia e em ocasiões especiais, ou super especiais. A roupa do noivo, a roupa do padrinho, a roupa do pagem, a formatura. Variedade de camisas, gravatas, ternos, sapatos. Botucatu tem a loja do homem elegante. Espaço homem. Rua Tenente João Francisco 625. Telefones 3354 0704 997 94 9539.